Uma superprodução marcou o show do artista sertanejo Luan Santana em Manaus. Com direito a fogos e cenário especial, Luan levou ao delírio fãs de todas as idades. Era possível ver a alegria e emoção nos olhos de muitas crianças, que só puderam entrar acompanhadas dos pais. Na metade do show, de repente uma forte chuva começou a cair e ameaçou a apresentação do cantor. Mas as fãs não arredaram o pé e mesmo debaixo d'água vibravam e cantavam com ele. Além de seus sucessos estourados em todo o país, como Sinais e Tô de Cara com Você, Luan ainda inovou ao interpretar hits de Justin Bieber, Lady Gaga e Jason Mouraes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL